O tema desta noite, em abordarmos a humildade como a chave para a libertação, nos é sugerida por uma mensagem de Emmanuel, visualizando a importância deste valor a ser conquistado por cada um de nós, a humildade. E também por uma mensagem que nos chegou do nosso filho desencarnado há três anos e meio, André, em que evidenciava a importância do cultivo deste valor da humildade. E com esta abordagem para a noite de hoje, nós iniciamos um roteiro de investigação daqueles valores que o Cristo afirma serem necessários para que consigamos adentrar ao reino dos céus. Todos aqueles valores que significam a conquista íntima e que estão esboçados nas bem-aventuranças do Sermão do Monte. E é particularmente importante que identifiquemos nas bem-aventuranças aquelas que dizem respeito à conquista de cada um de nós, que se referem a sete valores fundamentais. Porque existem outras bem-aventuranças que podem ocorrer ou não e não dependem da conquista nossa, porque, por exemplo, diz o Cristo, bem-aventurados sereis quando vos perseguirem em meu nome. Mas aí é se nos perseguirem em nome de Jesus. Mas quando o Cristo nos convoca, por exemplo, a sermos simples e humildes, porque diz o Cristo, bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Aí é algo que temos que conquistar. Temos que conquistar o valor da humildade. É um esforço próprio, é uma conquista íntima. E aí são sete valores e iniciamos exatamente por este. Aqui o meu filho se reportava como dizendo um valor em primazia a ser conquistado por cada um de nós. E é por isso mesmo que vamos iniciar por esta conquista da humildade. E diz o Cristo, e refere-se o Cristo exatamente a este valor como o primeiro. A primeira bem-aventurança é exatamente essa. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Os pobres, no sentido da tradução mais perfeita, seriam aqueles que mendigam. Aqueles que se colocam de joelhos para conquistar algo que sabem ser fundamental para a sua evolução espiritual. Ninguém que perceba o seu caminho evolutivo sem inicialmente fazer este mergulho na humildade. Ninguém que se aproxime do divino sem, em primeiro lugar, observar a imensa distância e o quanto somos pequenos diante da divindade. Quando olhamos para Deus nesta perspectiva, em refletindo sobre a nossa pequenez ainda, diante da imensa bondade, misericórdia e do infinito amor de Deus, se não nos percebermos assim, não somos capazes de entender este valor, que é o valor da humildade. E, portanto, esta é a significação primeira. Diz o apóstolo Emmanuel que ninguém foge à lei da reencarnação. E quando observamos o estágio em que estamos, começamos a perceber o tamanho dos nossos desafios. Porque encontramos alguém muito difícil em nossas vidas. Pode, por exemplo, estar no ambiente doméstico. É um filho mais difícil na relação? É um marido ou uma esposa que representa esta ou aquela característica de profundo desagrado? Quando encontramos no ambiente de trabalho dificuldades que nos são impostas, e nós colocamos, mas por que a minha vida se apresenta com tantos enfrentamentos? Por que é tão difícil o meu roteiro, por exemplo, profissional ou acadêmico, quando para outras pessoas parece que as coisas florescem, aparecem todas as oportunidades, e para mim sempre é tão difícil? Porque ontem nós abandonamos a companheira. E hoje temos momentos de resgatar isto, exatamente enfrentando a companheira ou o companheiro, que nos desafiam, por exemplo, a paciência. Temos também a ideia de termos pais afetuosos em uma determinada encarnação, e fomos absolutamente ingratos. Prejudicamos profundamente aqueles pais, o colocamos num abandono, e temos que vir cuidando de alguém ao longo da vida. E assim, por todas estas considerações, quando diante destas dificuldades dizemos, não há injustiça no mundo. Nada está colocado fora do lugar. Porque em muitas oportunidades dizemos, o que é que existe de errado na minha vida? Por que o meu desafio é maior do que o dos outros? Por que eu encontro esta ou esta posição, no campo profissional ou pessoal, que é profundamente difícil para mim mesmo? E nós nos sentimos vítimas, nós nos sentimos injustiçados. E quando nos sentimos injustiçados, e quando nos sentimos vítimas, nós não pensamos naqueles que estão nos circundando. É como se dissessemos a nós mesmos, eu sou injustiçado por Deus. É como se dissessemos, Deus esqueceu de mim. Temos a ideia de que a espiritualidade, como o quê? Não está cumprindo com aquilo que deveria cumprir conosco. E dizemos, a espiritualidade apoia aquele, aquele outro. Eu vi uma mensagem tão amorosa, sendo direcionada de uma reunião mediúnica, para fulano. Nunca recebi uma carta. Se é de um parente, de alguém, que já retornou ao plano espiritual, muito querido, e nós dizemos, mas olha, fulano recebeu uma carta do seu filho, ciclano da sua esposa, eu nunca recebi uma carta. E nos sentimos vítimas. Olhamos para essa situação e dizemos, somos vítimas. O que acontece comigo? O que tenho de errado? E quando dizemos que somos vítimas, quando dizemos que somos injustiçados, saibamos, estamos dizendo que Deus é injusto, que Deus se esqueceu de nós. Mas se assim não o percebemos, quando começamos a colocar tudo na perspectiva correta, quando começamos a perceber, nas nossas reflexões, que de tudo temos que partir de uma constatação máxima, que Deus é perfeitamente justo, perfeitamente misericordioso, que seu amor é infinito. E quando percebemos disso, começamos a perceber que Deus nos ama profundamente. E quando começamos a perceber que Deus nos ama profundamente, aquilo que não recebemos, conforme queríamos, aquilo que é uma dificuldade, impossível de perceber, num determinado momento, como sendo algo que não compreende uma injustiça, que para mim, o amor de Deus chega da mesma forma que para o meu irmão, quando começamos a perceber isso, devemos reflexionar. O que é essa dificuldade? O que é esse tormento? O que é essa pessoa difícil em minha vida, na família, no ambiente de trabalho, na sociedade, me traz como lição? O que eu vim verdadeiramente aprender nesta existência? E se verdadeiramente estou retirando dessa experiência difícil, algo que vai melhorar a minha existência. Algo que vai me aperfeiçoar moralmente. Algo que vai me fazer caminhar na direção da luz, que é Deus. E se começamos a pensar desta forma, temos que pensar banhados na profunda humildade, que é perceber que a noção de justiça e injustiça que temos é absolutamente relativa e pequena e imperfeita. Porque a justiça vista de cima é plenamente perfeita para nós, aquilo que estamos passando. Em muitas oportunidades, nós vemos, acompanhamos esse tipo de fala na nossa família, no nosso ambiente de contato, dizemos, algumas pessoas dizem, eu acho que nasci na família errada. Não é verdade? Quantos de nós já ouviu essa palavra se não formos nós mesmos a dizer? Eu acho que eu nasci em uma família errada. Por quê? Porque o melhor pai e a melhor mãe é o pai e a mãe daquela pessoa que a gente conhece e acha que é feliz. Aí nós dizemos a nossos pais, meu pai é difícil, minha mãe tem esse erro, meu irmão insuportável, e a gente começa a elencar as dificuldades que encontramos na vida. E sempre vemos a pessoa perfeita no companheiro do lado, naquele que sorri. e principalmente nesses tempos de Facebook, Instagram e tudo mais, em que todo mundo está sorrindo, menos nós. Nós percebemos sorrisos em todo mundo, ele é feliz, ela é feliz. Como essas pessoas são felizes? E eu não sou. Nós também não percebemos que quando colocamos fotos em Facebook e Instagram, também estamos sorrindo, sabendo que a gente é triste por alguma coisa, que a gente é infeliz em algum momento, mas nossas fotos nunca estão com sorrisos infelizes, porque nós queremos nos apresentar melhor. E é assim com os outros, os outros também têm os seus momentos infelizes, os seus momentos tristes, mas sorriem para fotos. Então, não nos sintamos isolados nos testemunhos, porque ninguém haverá de ser destacado nesta existência das provas e das expiações. Somos todos parceiros nesta jornada. Não estamos aqui por acaso, estamos na casa propícia ao nosso aperfeiçoamento. Estamos no momento, no tempo, na família, no local de moradia que foi destinado para nós. É Campina Grande, é a greste da Paraíba. Estamos, neste tempo, em 2020, em um país em crise econômica, com disenções, para nos desafiar diante deste momento, como nos comportamos. E vejamos, os momentos bons da economia, os momentos bons do país, os momentos bons são maravilhosos, em que nos sentimos felizes, mas não experimentados. Os momentos como vivemos hoje, em que as pessoas se digladiam por coisas poucas, por reflexões sobre, por exemplo, o momento político, alguns se achando corretos, porque são do lado vermelho, ou porque são do lado amarelo, e achando que o contrário é tudo de mal, e que tem que eliminar o contrário para o mundo ser bom. as pessoas que pensam assim, estão falando conforme o Cristo Jesus? Jesus, que há dois mil anos, numa Palestina ocupada pelos romanos, qual a palavra do Cristo em direção aos romanos, dizendo que eles não prestavam, e que eles deviam ser destruídos? E porque hoje nós nos sentimos no direito de apontar o dedo para o nosso irmão, porque ele vota num partido diferente, porque ele tem um comportamento sexual, porque ele tem uma religião diferente da nossa, porque ele é de uma região diferente, porque ele tem uma cor diferente, por qualquer um dos motivos. Nós chegamos mesmo a agredir o outro simplesmente porque ele tosse por um time de futebol diferente. Que mundo é esse que estamos vendo? E quando passa pelas nossas páginas de Facebook alguma agressão de um grupo ao outro, e nós curtimos e nós compartilhamos, estamos fazendo tal como se lançássemos a pedra na mulher que está sendo acusada. E diz o Cristo Jesus aquela oportunidade, quem estiver sem pecados atire a primeira pedra. Como nos sentimos diante do Cristo a nos dizer quem estiver sem pecado atire a primeira pedra? Imobilizados, porque sabemos porque sabemos que o Cristo escreve na areia hipócrita, tem tal e tal defeito, adultero, ladrão, corrupto, mas é capaz de identificar o erro no irmão e não olhar para si mesmo. O nosso desafio, o único desafio que temos a realizar é olhar para nós, os nossos erros, as nossas quedas, o desafio é vencermos o mal em nós, não nos outros. No outro, devemos encontrar o irmão necessitado. O irmão necessitado não é apenas o que tem fome, o irmão necessitado não é apenas o que tem sede, o irmão necessitado muitas vezes é aquele que carrega em si a prepotência, o orgulho, a vaidade. ele é um grande necessitado, um necessitado da tolerância, da compreensão, porque muitas vezes nos sentimos agredidos em ver que alguém é intolerante, que alguém é violento, que alguém faz uso do preconceito, e isso dói em nós, porque nós não somos mais preconceituosos, não somos mais violentos, não somos mais estes erros que vemos no outro. E quem é é o grande necessitado, se não esse irmão que ainda transita nos caminhos da violência, da prepotência, do preconceito, aquele que se acha melhor do que os outros, este é um grande necessitado, ou não é assim, Santana? Nas reuniões mediúnicas, quem são os grandes necessitados que adentram as reuniões, em estágios de profunda dor e culpa? porque transitaram neste mundo com orgulho, com preconceito, oprimindo os seus irmãos, e quando se chegam na pátria da verdade, onde ela se esplande plenamente, ali está a constatação, o espelho real daquilo que somos verdadeiramente, a nos confrontar aquilo que carregamos de infelicitação ao outro, e que temos que reparar, e dizemos, pelo amor de Deus, o que fiz da vida, o que fiz da oportunidade que o Pai me concedeu, e aqui está na terra, nesta terra, que muitas vezes dizemos, mas o que eu vim fazer aqui? Parece que houve um erro de programação, eu devia ter nascido em Paris, meu fim de semana devia ser ir para o Louvre, passear pelo Rio Sena, não é verdade? Isso é que devia ser, porque eu gosto disso, eu gosto de cultura, eu gosto do belo, eu gosto do bom, a boa alimentação, e eu vim nascer em Campina Grande, teve um erro de programação, como se a gente achasse que Deus erra, Deus nos deu o melhor para o nosso crescimento, saibamos, e não nos ama nem um milímetro a menos do que ama quem está em Paris nesse instante, não nos ama, é porque o desafio daquele que está lá é outro, o nosso é este, esta constatação de que não há erro, não há nada de injusto na programação que Deus faz para cada um de nós, nos dá uma ideia da presença dessa humildade, e diz o apóstolo Emmanuel, a humildade é a chave para a nossa libertação, e entendendo esse conceito de chave, como aquela que abre a porta para o reino dos céus, e diz, quando fazemos isso, amparando a humildade na generosidade, amparando a humildade no agir em favor do próximo, para levar aqueles que estão em queda e nos acompanham a jornada, abrimos as portas verdadeiramente, elas se escancaram para nós outros, mas precisamos agir, nada virá virá para nós, unicamente porque desejamos, desejar é fundamental, desejar é o primeiro momento, eu desejo mudar, eu desejo me aperfeiçoar, eu desejo ir ao encontro de Deus, desejar é fundamental, é um primeiro momento, mas precisamos caminhar, precisamos caminhar e saber o roteiro, escolher o bom caminho, existe a porta estreita e a porta larga, qual é o melhor caminho? Muitas vezes nos perdemos pelos descaminhos, ali se apresenta luminoso, os chamamentos do mundo, caímos nesses chamamentos do mundo, em muitas oportunidades nos encontramos em situações na existência em que somos privilegiados pela sorte, queremos manter esse privilégio que achamos ter e dizemos fiz por merecer, por qualquer coisa, seja por uma situação financeira, pelo sucesso profissional, pela fama, o que quer que seja, fiz por merecer, queremos manter esta condição, a despeito de saber que esta condição é mantida quando eu coloco os meus irmãos em situação desvantajosa, mas o importante é que eu estou garantindo a minha posição da minha família, dos meus amigos, dos meus, 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 e precisamos saber que todos são de Deus, nada é verdadeiramente nós, somos todos de Deus, o Espírito Lacordaire vai dizer numa mensagem maravilhosa falando sobre a humildade, uma mensagem exatamente no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo em que trata do bem-aventurados os pobres pelo Espírito, e ali há nas instruções dos Espíritos essa mensagem Lacordaire que eu recomendo a que todos vejam porque é uma das mensagens mais bonitas que ali encontramos porque inicialmente como todo Espírito elevado que já passou por todos os processos de conquista destes valores em particular estamos falando do valor da humildade e ele começa na sua mensagem dizendo que a paz esteja sobre todos é uma situação maravilhosa essa porque os que se dizem verdadeiramente cristão não só pelas palavras mas pelo sentimento pela forma como se dirigem aos outros querem que a paz esteja com todos esse movimento com que realmente desejamos aos outros que a paz estejam são os Espíritos humildes que assim se comportam era assim que se comportava o pobrezinho de Assis ao adentrar em cada casa aonde chegava nos vilarejos que a paz esteja conosco é um sentimento um aprendizado que guardo porque muitas vezes adentramos nas casas dos outros dos amigos e temos esse sentimento de adentrarmos trazendo a paz que guardamos no coração porque verdadeiramente trazemos paz quando assim movimentamos os nossos pensamentos e ele pede a Deus humildemente que o oriente para que as suas palavras sejam tão claras que possam amparar orientar e esclarecer os que irão receber também é uma condição de quem é humilde quem é humilde se comporta assim porque sabe que o esclarecimento a verdade a compreensão sobre qualquer situação que nos chega vem sempre de Deus quando estamos em sintonia percebemos que aquelas palavras que estamos a transmitir alcançam o coração não por mérito nosso mas por influência divina e aí ele faz esta observação e diz aos pobres de espírito que outrora vieram viveram na terra Deus concede a missão de vir esclarecer olha que coisa maravilhosa aos pobres de espírito aqueles que já garantiram a conquista deste valor Deus concede não é outra coisa é uma concessão de Deus aquela missão extraordinária de vir esclarecer os outros sim é o caso dele e ele pede que o espírito santo ilumine mostre um imenso agradecimento a Deus por cumprir aquela missão e pede um pedido sentido de iluminação para que possa trazer esclarecimento aos necessitados e diz a iniciar que a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós é uma coisa maravilhosa refletirmos que essa mensagem é de 1863 já está aí quase 160 anos e a humildade continua sendo um valor esquecido entre nós nos dias atuais 160 anos a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós continua o imenso valor dessa mensagem e ele diz os grandes exemplos que vos foram dados são tão poucos seguidos e nos convida a lembrarmos Jesus lembrarmos Jesus e diz ele exatamente isso porque sem a humildade enfeitai-vos de virtudes que não possuís como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo e assim que agimos não temos virtudes maiores porque não estamos embasados na humildade aí vamos fazer uma caridade vamos a um bairro pobre distribuímos umas cestas e nos apresentamos e tiramos fotos e mandamos pelo facebook hoje a tarde foi ótima estive fazendo um trabalho para Jesus tanto para Jesus que a gente distribui no facebook no instagram e tudo mais dizendo que fez porque o mais importante é a divulgação aí dizemos estamos divulgando que é para incentivar os outros a fazerem fazerem como nós que somos bons porque agimos assim não é verdade é lógico que já é bom que essa pessoa já esteja indo para lá mas fazemos o bem ainda nos dias atuais os que fazem ainda sem estarmos banhados na humildade e deis o espírito da cordela lembrai-vos daquele que nos salva lembrai-vos da sua humildade que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas é o Cristo Jesus lembrai-vos lembrai-vos-nos de Jesus como ele agia em relação a cada um de nós é certo que não tinha facebook instagram e tudo mais mas Jesus não ia perder tempo fazendo selfie dizendo olha a filha de Jairo acabou de resolver aqui o problema com a filha de Jairo acabei de curar já fiz isso aqui não imaginemos Jesus a fazer desta forma e logo em seguida ele nos aponta aquilo que deveremos vencer e diz o orgulho é o terrível adversário da humildade e aí começa a elencar é aí a base do orgulho que está sustentado no egoísmo que é exatamente aquilo que temos que vencer se queremos ter a conquista da humildade e fala direcionada aos ricos aí diz ó ricos enquanto dormes em teus aposentos suntuosos ao abrigo do frio não sabe quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria e aí vai falar aos ricos eu sei que eu estou dizendo isso para vocês são muito difíceis muito difícil entender que aquele que está na sarjeta no frio na fome é teu irmão igual ou seja que Deus ama ele igual que ama você você até pode imaginar dar uma esmola para ele mas dizer esse é igual a mim é lógico que não é é lógico que não é porque Deus a gente já ouviu muito essa coisa Deus quando marca um é para não perder de vista porque esse aí é ruim não é assim a gente ouve muito esse tipo de coisa marcou porque sabe que é ruim ele está ali que é para não perder de vista porque achamos que somos bons aquele que está passando por aquela dificuldade é porque merece e diz isso aí na realidade quem te diz que também não foste miserável com ele eu nunca fui em algum momento passaste pela miséria ou irás passar o espiritismo nos convoca a perceber isto e é extraordinário porque se as pessoas tivessem a ideia de que de fato nada do que possuímos é eterno são valores eternos hoje estamos numa condição em que somos empresários em que temos sucesso em que o dinheiro não é um problema em nossas vidas amanhã poderá ser amanhã poderemos vir em uma vida de muitas privações e como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos no frio aquela pessoa que nos incomoda quando está estamos passando de carro no conforto de nosso carro e paramos no sinal e ela se aproxima de nós e dizemos oh meu Deus só queria que abrisse o sinal que desse o verde para eu ir embora ou quando muito jogamos algumas moedas alguns jogam no chão para se livrar daquela aproximação pronto já fez a minha caridade aí vai e diz o Cristo porque depois a gente vai não eu estou eu já atrasado para ir para a missa para o templo ou para o centro espírita porque dizemos vamos encontrar Jesus lá e Jesus nos chega a consciência e diz eu estava ali no sinal por que passasse por mim e não quisestes falar comigo nós dizemos não mas aquele ali não era o Cristo nunca e novamente o Cristo nos diz quando eu estava com fome tu não viestes me dar de comer eu estava com sede e tu não me deste de que beber eu estava sozinho enfermo e tu não viestes me visitar eu estava na prisão e tu não viestes me consolar em todas estas condições mas Cristo tu não estavas preso não estavas com fome tu não estavas com frio cada um destes meus irmãozinhos que tiveram sede e fome era eu logo em seguida diz o Espírito Lacordaire pensando naquela senhora que está na esquina no frio pedindo humildemente um pão para levar para casa porque seus filhos façam fome diz ele pobre criatura olha que maravilha és mãe e teus filhos sofrem estão com frio tem fome faz curvada ao peso da tua cruz humilhar-te para conseguir um pedaço de pão oh eu me inclino diante de ti como como és nobre santa e grande aos meus olhos espera e ora a felicidade ainda não é deste mundo aos pobres oprimidos que nele confiam confiam Deus concede o reino dos céus aquele que passamos aquela senhora na esquina que passamos apressadamente o espírito l'acordé diante dela se inclina e diz eis nobre me curvo diante de ti olha só que coisa maravilhosa uma mensagem dessa que nos chega dos planos superiores e depois olha para uma jovem pobre trabalhadora certamente mas que olhando para as festas onde as filhas da nobreza as filhas do dinheiro tem condições de adentrar e ela imagina que ali existe felicidade os vestidos bonitos os bailes os jovens que a cortejam diz o espírito l'acordé oh tu que és moça pobre filha devoltada ao trabalho por que chorar? e ela diz e ele diz não desejes estar nestes lugares porque conservando-te pura aos olhos de Deus te mantém assim para que o teu anjo da guarda não retorne com lágrimas nos olhos e tu não te vejas sem apoio neste mundo em que estarias perdida esperando a punição no outro porque na realidade quando desejamos muito essas coisas fantasiosas do mundo estamos deixando de seguir no caminho reto e para aquela jovem o caminho do trabalho da dedicação aos pais com todas aquelas dificuldades compreende a conquista de tudo que ela tem que realizar nesta vida para ascender espiritualmente mas deseja aquelas fantasias não deseje olhando para aquela situação e depois ele vai dizendo será que é necessário que o Cristo volte a terra para ensinar aquilo que ninguém aprendeu depois de dois mil anos deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo e aí ele diz será que se ele voltasse não serias vós a colocá-lo novamente no gólgota a crucificá-lo e hoje quando olhamos para o mundo da forma como nos relacionamos uns com os outros nos agredindo parece que estamos a pensar que se o Cristo voltasse verdadeiramente poderíamos crucificá-lo talvez não na cruz onde ele é efetivamente se fez crucificado porque não temos mais essas penas bárbaras cometidas mas existe a violência em todas as outras formas e quando a bondade se apresenta diante de nós que somos violentos quando a misericórdia se apresenta em cima em torno de nós que somos incompreensivos intolerantes diante dos nossos irmãos isso nos incomoda é como se nos dissesse o que verdadeiramente somos diante do bom do justo do misericordioso nós nos sentimos mal e queremos entender por trás daquela bondade daquela misericórdia daquela compaixão algo de interesseiro mas ele não é muito bom não por trás disso tem um interesse porque desconfiamos da bondade porque sabemos que muitas vezes quando realizamos o bem não fazemos profunda no nosso coração essa é uma reflexão que temos que fazer não somos todos assim como eu estou a refletir na falsidade não é isso mas nos apegamos ainda as coisas do mundo muito fortemente e diz o Cristo quando Moisés diz o Espírito Lacordaire melhor dizendo quando o Espírito Moisés subiu no Sinai aqueles que tinham acabado de ser libertos como nós hoje nós acabamos de receber tantas bênçãos com o Evangelho de Jesus não foi recebemos tantas bênçãos com a codificação espírita nos informando de tudo que temos que fazer para melhorarmos espiritualmente e ele diz quando Moisés subiu no Monte Sinai os que acabaram de ser libertos começaram a fazer juntar moedas o ouro que tinham para fazerem deuses dourados para substituir o verdadeiro Deus e diz vós fazeis como eles e é verdade recebemos tanto o Evangelho é uma bênção divina nas nossas vidas quantas vezes verdadeiramente no ano que passou em 2019 abrimos o Evangelho lemos uma página do Evangelho ah mas eu não compreendo é difícil tentamos estudar ah mas fulano conhece melhor do Evangelho digamos poderia me orientar eu vou atrás dele para que ele me oriente nessa página do Evangelho porque se eu aprender o valor de uma página do Evangelho minha vida muda é verdade se entendêssemos pelo menos o Sermão do Monte a nossa vida mudava por completo se entendêssemos e buscássemos atuar na vida com aquelas duas leis que o Cristo disse que era o fundamental que substituiria todas as leis e os profetas que é amai-vos amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se fôssemos chamados a refletir sobre essas duas frases e viver porque o Evangelho não é para se conhecer para ler para replicar repetindo frases do Evangelho é para se viver a experiência de Cristo em nós é uma experiência existencial viver plenamente a humildade o Cristo fala sobre humildade sim mas ele praticou a humildade e nos convida a agir assim o Evangelho de João e o Evangelho de João é extraordinário porque ele se faz o livro espiritual por excelência os doze primeiros capítulos se dedicam a mostrar os sinais de que Jesus é o mestre é o enviado é aquele que se esperava são os sinais a partir do livro no capítulo 13 em diante estamos diante do livro da glória é a situação em que Jesus nos convida a nos unificarmos com ele e unificar com o pai é o instante como ele diz é chegada a minha hora chega da hora em que ali se vai fazer a unificação ele está próximo de se apresentar em retorno ao pai e nos mostrar as lições fundamentais com a sua ida de que ele iria para o pai mas não nos deixaria porque como ele mesmo disse eu estarei convosco até o final dos tempos capítulo 13 inicia-se com aqueles todas aquelas reuniões avidas todas aquelas lições avidas na ceia última com os discípulos até todos os aquilo que vai acontecer com a crucificação mas no capítulo 13 como inicia o Cristo a demonstrar o amor de Deus na plenitude e a dizer como se dá a unificação com o pai olha o início do capítulo 13 antes da festa da páscoa sabendo Jesus que vier a sua hora porque é um dia antes da festa da páscoa judaica que vier a sua hora para que passasse deste mundo para o pai tendo amado os seus que estavam no mundo amou-os até o fim é assim que o evangelista João diz o Cristo amou-os que estavam na terra amou-os até o fim continua nos amando profundamente e diz e durante a ceia já tendo um antagonista posto no coração de Judas filho de Simão Iscariotes para que entregasse Jesus sabendo este que o pai lhe dera tudo nas mãos e que saíra de Deus e regressaria para Deus levantou-se da ceia despiu seu manto e apanhando uma toalha singiu-se e aí nós o sabemos fez isso para lavar os pés dos discípulos era a última ceia diz o evangelista João que temos duas situações de consciência uma da consciência perturbada daquele que amava o Cristo Judas mas que estava preparado para trás e a consciência pura de Jesus que sabia que veio do Pai que amava os seus e continuaria amando-os até o fim e que sabia que era chegada a sua hora são duas situações João sempre coloca essas situações tal como num teatro ele vai explicando cada um dos participantes daquela cena e ali estavam os dois e Jesus e Jesus ouvindo sabia como podemos relatar da confrontação com o evangelho de Lucas que eles estavam discutindo sobre quais os lugares que deveriam ocupar a mesa quem iria sentar perto de Jesus porque Jesus estava para sair quem era mais importante entre eles Jesus dá a grande lição de humildade e vai lavar os pés lavar os pés era um ato e um gesto de imensa humilhação humilhação no sentido de você se mostrar humilhado diante de alguém que você venerava mostrando carinho e respeito por exemplo o viajante que chegava a sua casa e no retorno a mulher ou os filhos lavavam os seus pés era um gesto de humilhação mas de carinho de respeito de dedicação havia também aquela condição de respeito em que o dono da casa em ter muito respeito digamos um venerando da sua família da sua da sua da sua comunidade retorna e para mostrar respeito lava-lhe os pés era um gesto de respeito antes da ceia se fazia isso e também era solicitado aos escravos fazer isso em nome do chefe da casa para alguém que adentrava a casa mas era um gesto de tanta humilhação que alguns rabinos proibiam que os escravos que fossem judeus escravos judeus realizassem tal tarefa o patrão não podia pedir o dono dos escravos não podia pedir que o escravo fizesse isso porque era um gesto de muita humilhação não podia e sempre imaginar que ninguém que fosse poderoso ninguém que fosse grande na sociedade podia realizar um gesto de tanta humilhação porque era como se invertesse os papéis como alguém é poderoso e tem que fazer um trabalho tão humilhante e isso foi impactante quando jesus começa a lavar e chega em pedro e pedro diz não tu nunca haverás de me lavar os pés para mostrar indignação diante daquilo que era impossível que ele era o mestre como é que ele iria limpar e não entendeu a lição que o jesus estava ali colocando vós não entendereis agora mas haverá de entender mais adiante tu nunca irás lavar o meu pé nem daqui a eternidade pedro se eu não te lavar os pés tu não haverás de ter comigo ter comigo é o mesmo que dizer receber a herança receber a herança com jesus é a vida plena eterna com jesus não haverás de ter comigo quando o apóstolo se apercebe disse ele que era impetuoso disse senhor não só me lavo os pés como a cabeça e o corpo inteiro vamos dizer está louco de me apartar de jesus desculpe mas me lavo só os pés não lave e jesus disse não não precisa lavar o corpo nem a cabeça os vós está limpos menos um o apóstolo joão sempre enfatiza isso porque ele quer sempre colocar judas como aquele que jesus sabia que iria trair menos um mas o cristo depois nos convida a dizer sabe porque faço isso entenderam porque fiz isso vós dizeis que eu sou o mestre e o senhor e se eu sou o mestre e o senhor e é verdade eu sou e faço isso com vós fazei também uns com os outros e agora verdadeiramente pensemos somos capazes de lavar os pés dos nossos irmãos aí dizemos ah então tá bom esse fim de semana eu vou pegar alguém aí e vou lavar os pés dele não é isso não é isso é um gesto simbólico ninguém precisa sair limpando o pé de ninguém porque não é isso que ajuda na vida até pode ajudar se alguém tiver uma necessidade muito grande não tivesse condições de andar alguma coisa mas não é esse o gesto fundamental diz o apóstolo Emmanuel que maravilha sabermos que o cristo ainda hoje para cada um de nós continua lavando os nossos pés ou seja suavizando o contato que temos com a terra limpar os pés é exatamente esse ponto de contato com a terra com o que é do mundo e Jesus com o seu evangelho com o seu exemplo significa a limpeza desses pés com o que nos sustentamos no mundo para sabermos que estamos no mundo mas não somos do mundo tocamos na terra mas não somos da terra estamos na terra a matéria é importante como experiência mas não somos da terra e alguém limpa os nossos pés e imaginemos não é importante que busquemos lavar a cabeça de ninguém para limpar a cabeça dos outros ou lavar as mãos dos outros para que as mãos dos outros se purifiquem que as mãos dos outros irão se purificar no trabalho em que um irá fazer o trabalho em direção ao outro ajudando o outro a consciência será limpa pelo esforço de meditação naquilo que é bom que é correto na escolha do bom caminho o Cristo nos fornece a base nos limpa os pés nos suaviza os pés a pureza das mãos da 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 mente haverá de esforço próprio na compreensão das lições do Cristo e no agir vivendo o Evangelho são as lições que precisamos recuperar do Cristo Jesus para entender sobre a misericórdia e quando refletimos sobre essa mensagem poderosa devemos nos lembrar daquele que na terra representou a experiência crística mais importante aquele que mais se aproximou verdadeiramente do Cristo como exemplo extraordinário de humildade o pobrezinho de Assis ele que encantava a todos passava pelas localidades os pequenos vilarejos e quando Francisco se aproximava alguém via que ele estava se aproximando corria a avisar os outros de repente na comunidade a igreja começava a tocar os seus sinos para chamar os que estavam ainda mais distantes para que ali estivesse e ouvisse Francisco e todos queriam ouvir Francisco tocar em Francisco se aconselhar com Francisco e isto era tão significativo e naqueles dias estava ele a visitar uma comunidade e tinham passado por uma comunidade e continuavam nos seus trabalhos ele e o irmão Maceu o irmão Maceu era um irmão extraordinário ele tinha uma boa figura ele falava muito bem ele era muito simpático cativante era muito instruído e sempre que ele ia fazer os trabalhos de mendicância ou seja pedir ajuda para os pobres e distribuir com os pobres os irmãos já sabiam o irmão Maceu foi buscar mantimentos ele vai ter uma acolhida muito grande sempre voltava com muitos recursos porque as pessoas gostavam do irmão Maceu ele era simpático ele era agradável todos tinham um carinho muito grande com ele e portanto naquele dia o irmão Maceu caminhando com Francisco e incomodado ele que já vinha com essa pergunta dentro do seu coração para fazer era Francisco ele diz irmão Francisco por toda misericórdia do mundo me responde porque a ti Francisco e Francisco não entendeu aquela aquela pergunta e continuou andando aqui está Francisco entre nós e mais adiante ele aumente a voz e diz irmão Francisco porque a ti irmão Francisco e não a qualquer outro ele diz mas irmãozinho o que estás a me perguntar o que verdadeiramente queres saber irmão por tudo que é sagrado eu não entendo o que é que tu não entendes irmão Maceu porque a ti Francisco porque todos procuram a ti todos querem falar contigo consultar a ti falar contigo te tocar porque tu tu não és belo tu és feio Francisco tu não és um sábio como é que todos querem se consultar contigo tu não és bonito todos querem te ver tu não sabes falar com eloquência e todos querem te ouvir me diz qual o segredo desta atratividade que tu tens em direção aos outros qualquer um de nós diante dessa pergunta diria e o que é que tu tens com isso e é da tua conta se as pessoas querem vir falar comigo nós diríamos assim não é verdade porque tu tu estás com inveja não é assim a primeira imagem que nós temos de uma pergunta dessa é essa Francisco ficou profundamente emocionado caiu nos pés dele e ele sustenta não irmão o que é isso irmão Maceu que palavras sábias que tu disseste me diz mesmo irmão Maceu quem qual anjo de Deus veio te inspirar palavras tão sábias e o irmão Maceu ficou assim impressionado que ele tivesse ficado emocionado com aquela pergunta e Francisco diz sabe irmão tu disseste as palavras e eu estou aqui a agradecer a Deus porque ele transmite essas verdades para almas transparentes como tu irmão Maceu tu sabes porque todos vêm me procurar porque sabe irmão Deus vê na profundidade da nossa alma e ele em colocando a sua visão sobre a terra e vendo toda a sua criação não encontrou ninguém mais inútil mais ignorante mais miserável do que essa pobre figura e foi por isso sabe porquê? para confundir para confundir irmão Maceu para confundir a riqueza para que as pessoas saibam que não é a riqueza que salva ninguém para confundir os sábios e a sapiência para que ninguém imagine que é pelo saber que haverá de ter a salvação para que os belos os poderosos sejam confundidos porque haverão de saber que não é pela beleza não é pelo poder que serão salvos porque serão salvos e todo o bem toda a bondade tudo o que verdadeiramente salva vem do pai por isso que ele me escolheu e mais adiante ele diz sabe irmão Maceu Deus me livre de ser um ladrão porque verdadeiramente irmão Maceu aquele que rouba os dons de Deus é um ladrão tudo vem de Deus tudo vem de Deus nada fazemos nada fazemos não temos nada de nós e nisso Francisco estava amparado no Cristo Jesus porque quando nós fazemos o bem dizemos hoje eu fui bom quando se aproximaram do Cristo e querendo falar com ele alguém se aproximou e disse bom homem e o Cristo imagine o Cristo responde bom quem é bom bom apenas o pai porque sabia que a bondade é de Deus e que nós só conseguimos realizar algo de bom algo de útil algo de caritativo algo que eleva os nossos semelhantes se estivermos conectados com o pai quando nos conectamos com o pai com a boa vontade com a generosidade com a chave de tudo que é a humildade conseguimos realizar algo de bom assim nos ensinou Jesus assim nos ensinou e viveu essa verdade que Jesus nos trouxe o pobrezinho de Assis e pensando nele e pensando em Jesus possamos dizer que a humildade adentre os nossos corações e que a paz esteja com todos e com cada um assim seja